Oi, turmazada, tudo bom com vocês? Eu tô ótimo, gente, só que eu tô sentindo que a minha pele tá meio ressecada, tá meio partindo, tá esferelando, porque quando chega o frio, vocês conseguem ver aqui, ó. Não! Quando chega o frio, minha cara só falta rachar e partir no meio, assim, cara não, rosto, né, gente? Quem tem cara é cavalo. Mas daí eu achei uma receita na internet de hidratação pra pele do rosto, que a moça disse que a pele da gente fica igual pele de boneca. Tomara que não seja boneca de chunque, né, gente? Isso que é passar e você já percebe o efeito, assim, imediato. Mas, fubá, não é mais fácil passar um creme em mídia? Gente, isso aqui é um vídeo de hidratação caseira, não faça passar vergonha. E eu vim testar esse hidratante aqui junto com o seio, fubá. Se você tô com a pele ressecada, também tá desfalecendo, não tá descascando que nem cobra, se inscreva aqui, porque você achou o vídeo certo pra você. Se você já tá escrito, deu seu joinha e vou ficar com a pele de boneca junto hoje. Primeiro de tudo, vai ter que limpar a pele. Eu vou pegar aqui um pedaço de algodão, tive que comprar outro algodão, vocês acreditam? Porque esses dias eu peguei um algodão na casa da minha mãe, não pegava água no algodão, parecia pãe, né? Falei, mãe, não sei se ela achou esse algodão? Eu achei que ela tinha encontrado no borracheiro, tanto o óleo que tinha. Pensa no algodão que não pegava água. Eu vou usar soro fisiológico pra limpar a pele. Se vocês não viram ainda o vídeo que eu falo por que eu uso soro fisiológico, vocês procuram aí no canal depois. Limpa mesmo, gente do céu, e faz um monte de benefício. Não que a minha pele seja o estouro da beleza, mas faz benefício. Ó, deixa eu passar aqui. Então, pode passar, fubá, que soro fisiológico é baratinho. Fubá, posso fazer soro caseiro com sal, água e açúcar? Não, fubá, larga mão de pobreza. Pegue lá um na farmácia que é baratinho, dois reais o potinho, no máximo três. Limpe a pele primeiro, então, que é pra vocês arrancar o grosso da pele, sabe? A graxa da pele tem que limpar pra poder pegar os ingredientes, os agentes depois do nosso hidratante caseiro. Limpar bem o canto do nariz, gente, porque aqui pra juntar carepa não tem igual. Ó, e a gente pesca, a cara da gente não tá suja. Ó a cor desse algodão, gente, parece que eu tava trabalhando na roça. Bom, tá limpadinho, fubá, agora nós vamos fazer a nossa receita. Você vai colocar no potinho, uma colher de maisena. A gente fala maisena, mas cada um compra com o dinheiro dela. O meu, por exemplo, é essa fujine aqui, ó. Pega uma colher e põe aqui no potinho. E mais uma colher de mel. Você já sabe, né, esse aqui é o mel de abelhas europeias raríssimas. São abelhas que quando estão bravas, elas processam você, elas não pica, porque elas são ricas. Tem até de folgado essas abelhas. Ai, que delícia! Aí, eu vou lembrar aqui. E põe o mel aqui na maisena. Agora eu vou mexer isso aqui, fubá. Até dar uma misturada. Vai virar uma peloteira, mas mexa pra misturar que com fé mistura. É o que ela disse. Dela, ela misturou. Mexa bem, fubá. Não tenha preguiça. Que hoje é final de semana, gente. Eu não mereço sair com a cara desse jeito. Hoje eu acordei, por isso que eu tava trocando de cara. Pelo menos tivesse vindo uma cara mais bonita pra mim. Ou uma cara de gente rica. Mas não, a mesma cara de sempre. Só que descascando. Eu sou daquele tipo de gênero que pode colocar a roupa que for. Pode passar o perfume que for. Pode usar a joia que for. A pessoa bateu os olhos na minha cara e eles vê que é pobre. Eu não sei porquê. Eu posso sair da pobreza, mas a pobreza não sai de mim. Pronto, ó. Mexi bem. Ela vai ficar assim, ó. Parecendo leite moça. Agora é a hora de passar na cara. Eu peguei esse pedaço de minhas calças aqui. Que é pra colocar aqui no rosto. Pra puxar o cabelo. Aí, ó. Aí fica bem puxadinho assim pra não pegar o cabelo. Ai, gente. Tô parecendo com as mulheres a corçoada, né? Bonito não tá. Mas tem que ser assim mesmo. Agora, a moça aplicou no rosto com pincel de maquiagem. Eu não tenho pincel de maquiagem aqui em casa. Mas cada um, gente, aplica com o pincel que tem. Ó, aplica bem aqui no rosto. Parece que tá passando leite moça na cara mesmo. Ela disse que aplicar com pincel dá uma textura diferente. Ai, mas acho que esse pincel aqui não tá ajudando. Ai, aplica com a mão mesmo. Não adianta de querer ser chique igual as outras vidas. Cada um aplica como que pode. Vai com o dedo mesmo. Que antes de ter pincel na vida, existia dedo. Ai, parece ranho pendurado. Pode ser, olha. Ó, vai passando na cara. Ai, bem aqui debaixo do zoico. Aqui é o que hidrata bem. Pior que aqui em casa tá uma mosquiteira, gente do céu. E se junta mosquito na minha cara? Ai, não dá nem pra gostar. Passar aqui, ó. Que é essa parte da testa minha aqui. Tá seca, seca. Que é um deserto. E isso que fica com pele de boneca. Ai, meu Deus, pegando cabelo aqui ainda. E eu quero ficar com pele de boneca barba. Não quero essas bonecas suze, seca, de loja barata, não. Quero aquelas barbas da mais cara. Daquela que raramente uma criança ganha no aniversário. É dessa boneca que eu quero a minha pele. Passar um pouquinho aqui na barba também. E já dá uma hidratada na barba, né? Parece que tem um gostão gostoso. Hum, ruim não é não. Nossa, é uma delícia, fubá do céu. Você pode ir passando e lembendo ao mesmo tempo. Aqui na cova do nariz. Diz que esse creme hidratante aqui deixa a nívea no chinelo. Quando você arranca, você não acredita o que você fez na sua pele. Passar na sobrancelha também, porque eu tenho a sobrancelha ressecada. Pronto, fubá, já passei tudo. Hum, delícia, tá caindo na boca. Agora a moça disse que tem que deixar uma hora agindo na cara. Então eu vou deixar agindo uma hora aqui, eu vou fazer alguma coisa. Daqui uma hora eu volto para ver como que tá se eu tocar pele de boneca já. Não vejo a hora. Espera aí, fubá, eu já volto. Pronto, gente, já faz uma hora que eu tô com esse negócio na cara. Aqui eu ficava até espantando o mosquito, medo de grudar em mim. Ó, tá escorrendo aqui a tela. Agora eu vou lavar, diz que é pra lavar só com água, secar e a pele vai tá bem bonita. Tomara, gente do céu, eu preciso de uma pele bonita hoje. Não posso sair com a pele craquenta pra rua. Vou ali lavar e já vem, espera aí só um pouquinho. Não, mentira. Ai, fubá, terminei de lavar, lá, sequei. E não é que fica maciozinha mesmo? Nossa, não vou falar que é uma pele de boneca também, né? Mas fica macia. Parece que deu até uma acalmada na minha pele. Ó, gente, esse canal aqui não é de funcionar tudo. Mas quando funciona, funciona. Eu conto pra vocês, também tem que funcionar alguma coisa, né? Senão o nome do canal ia ser desastro online, não ia ser fubá online. Mas esse funcionou assim, fubá. Eu não sei se é a melhor hidratação caseira do mundo. Mas que ficou macio, ficou. Não sei se vai durar até a noite também, que agora deve ser umas 3 horas da tarde ainda, na hora que eu tô gravando o vídeo. Mas tá macio, fubá. Faça na sua casa. Se tiver sobrando mel, que sobrou no maizeno, que você não tiver o que fazer na sua vida, faça. Mal não vai fazer. Fubá, você se divertiu com esse vídeo? Eu espero que sim, que você tenha se divertido. Compartilhe esse vídeo, pô. Pegue esse vídeo meu, compartilhe pra algum amigo seu que tá precisando da risada, ou tá precisando de uma pele boa também. Aqui embaixo tem playlist, tá tudo separadinho por nome, assim, ó. Só clicar uma das duas. Aqui do lado tem dois vídeos. Clique em um dos dois, assista. Se você já assistiu, assista de novo. E eu quero que vocês sorriam, sorriam sempre. Quando a coisa não estiver boa, pra vocês sorriam de novo, fubá. Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau, até o próximo vídeo.